Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. Apoia.se barra Cosmos Audiolivros e tenha acesso a todo o nosso conteúdo em MP3. Links na descrição. A Transfiguração E seis dias depois toma Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os leva à parte a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto ficou refugente como o sol, e as suas vestiduras se fizeram brancas como a neve. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E começaram a falar Pedro. E começando a falar, Pedro disse a Jesus, Senhor, bom é que nós estejamos aqui. Se queres, façamos aqui três tabernáculos, um para Ti, outro para Moisés e outro para Elias. Estando ele ainda falando, eis que uma luz, uma lúdica nuvem os cobriu. E eis que saiu uma voz da nuvem que dizia, Este é aquele, meu querido filho, em quem tenho posto toda a minha complacência. Ouviu. E ouvindo isto, os discípulos caíram de bruxos e tiveram grande medo. Porém Jesus se chegou a eles e tocou-lhes e disse-lhes, Levantai-vos e não temais. Eles então, levantando os seus olhos, não viram mais do que tão somente a Jesus. E quando eles desciam do monte, lhes pôs Jesus preceito, dizendo, Não digais a pessoa alguma o que viste, enquanto o filho do homem não ressurgiu dos mortos. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Pois por que dizem os escribas que importava vir Elias primeiro? Mas ele respondendo lhes disse, Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o conheceram. Antes fizeram dele quanto fizeram, assim também o filho do homem há de parecer as suas mãos. Então conheceram os discípulos que de João Batista é que ele lhes falara. O lunático. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos diante dele, lhe dizia, Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito. Porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E tenho apresentado a teus discípulos e eles o não puderam curar. E respondendo Jesus disse, Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Vos hei de sofrer? Trazei-me cá. E Jesus o ameaçou e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos a Jesus, em particular, e lhe disseram, Por que não podemos nós lançá-lo fora? Agora, Jesus lhes disse, Por causa da vossa pouca fé, Porque na verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, Direi a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar. E nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se lança fora, Senão a força de oração e de jejum. Segundo anúncio da paixão E achando-se eles juntos em Galiléia, disse-lhes Jesus, O Filho do Homem será entregue a mãos dos homens, E estes lhe darão a morte, e ressuscitará o terceiro dia. E eles se entristeceram em extremo, E tendo vindo para Cafarnal, Chegaram-se a Pedro os que cobravam o tributo das suas dracmas, E disseram-lhe, Vosso mestre não paga as duas dracmas? Jesus paga o tributo do templo. Ele lhes respondeu, Paga? E depois que entrou em casa, Jesus o preveniu, dizendo, Que te parece, Simão? De quem recebem os reis da terra o tributo ou o censo? De seus filhos ou dos estranhos? E Pedro lhe respondeu, Dos estranhos. Disse-lhe Jesus, Logo são isentos os filhos. Mas para os não escandalizarmos, Vai ao mar e lança o anzol, E o primeiro peixe que subir, Toma-o, E abrindo-lhe a boca, Acharás dentro um estáter. Tira-o e dá-lhe-o por mim e por ti. Ache'a Duke Miller subeite sinoh, E o primeiro peixe que subir o trem, E o segundo peixe que subir, E a boca, E o segundo peixe que subir em casa, E o primeiro peixe que subir, e a boca, E o primeiro peixe que subir, Se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe e apoie esse projeto. Apoia.se.